Boa tarde, meus amigos. Hoje, dia 20. Faltam exatamente cinco dias para o Natal. É claro que nessa época do ano, os nossos corações parecem que amolecem mais, os sentimentos se afloram, parece que as amizades ficam mais intensas. Mas, realmente, eu acho que o mundo ainda não se perdeu, porque a história de Jesus ainda está dentro de nós e nos nossos corações. E é essa fé que nos move. E a gente sente isso nitidamente nesta fase do ano, principalmente na última semana que vem o Natal. A vida realmente, meus amigos, não é fácil. Se fosse fácil também não teria graça. O que nos faz crescer como seres humanos são os nossos desafios. As coisas que nós temos que resolver e nós resolvemos, de uma maneira ou de outra, sempre tem uma solução para tudo. E, por isso, todos nós somos vencedores. Todos. Bom, esse ano, realmente, eu não posso dizer o contrário. Todos nós sabemos que foi trágico. Perdemos muita gente linda, famosos, gente conhecida. Eu mesmo perdi o meu mestre Ferreira Goulart, antes de lhe dar um último abraço. Eu mesmo perdi o meu mestre Ferreira Goulart, antes de lhe dar um abraço. Mas, é a vida. É a única certeza que nós temos, é essa. De que aqui nós estamos de passagem, amigos. E que esta passagem, seja doce, seja leve. Que todos nós, não só nessa época, mas que em todos os dias de nossa vida, tenhamos sempre o amor aflorado dentro de nós. Que nós sejamos mais generosos, mais prestativos, mais dedicados aos nossos amigos. Gente, nós não somos, nós não, claro, nós somos seres únicos, porque ninguém é igual ao outro. Mas, todos nós somos um conjunto. Nós não vivemos sem o outro. E todos, 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 precisam uns dos outros. Eu preciso de você. Você precisa de mim. E por aí vai. E essa é a grande magia da vida, essa coisa linda. Gente, eu quero ver vocês. Os que estão mais perto de mim, né? Os que estão mais longe, eu sei que estão aqui, mas eu não tenho muita intimidade. Eu quero muito, 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 muito. Cada um de vocês. Seja muito feliz. Mas, muito feliz mesmo. Eu procuro viver, realmente. Procuro batalhar pelos meus sonhos, pelas minhas metas. Não tem acontecido como realmente eu previno, mas, puxa, é a vida. Qualquer hora acontece. Realmente, a Nanda que se acabava em lágrimas, cada coisa que machucava o coração dela. Agora não. Agora não. Eu não deixo lugar pra ninguém me machucar, porque ninguém tem esse direito. E só eu dou permissão. E só eu dou permissão. Então, a vida é minha. E ninguém, ninguém vai me tirar a alegria. A alegria que tem dentro de mim. O amor que tem dentro de mim por todos vocês. O amor pela minha família, pelos meus bichos, por tudo que eu tenho de melhor. Bom, amigos. Amigos, quero desejar, sinceramente, um Natal de 2016. Muito feliz pra vocês, que todos tenham muita paz, muito amor e muita harmonia dentro do lar de vocês. Esse é o espírito do Natal. É esse o que eu acredito. E é esse que realmente tem sentido na nossa vida. Que 2017 seja bem melhor que 2016. Realmente vai ser. Com certeza vai ser. Eu tenho certeza que vai ser. Então, um beijo, assim, muito grande no coraçãozinho de cada um de vocês. Dá vontade de apertar muito, 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 muito. Mas não posso, né? Tem muitos até que eu podia, mas não vem a mim. E aí eu fico na minha, né? Mas tudo bem. Gente, muita alegria, muito amor e muita paz. E fiquem com Deus.